Os trabalhadores do Fisco continuam em greve. Em causa está a regulamentação do novo regime das carreiras especiais da Autoridade Tributária e Aduaneira. São cinco dias de greve que arrancaram no passado o dia 1 contra aquilo que consideram ser a degradação da Autoridade Tributária e Aduaneira. Os trabalhadores destes serviços juntam-se para um último pedido ao governo antes de o país entrar em eleições. A falta de regulamentação das nossas carreiras cujo regime foi aprovado há dois anos e os regulamentos ainda não estão feitos e queremos pressionar o governo para, antes de se ir embora, cumprir a lei que aprovou. Para além da falta de perspetivas na carreira e das poucas condições em que os serviços funcionam, os trabalhadores exigem ser reconhecidos como órgão de polícia criminal. Nós estamos no terreno em Operação Marquês, Pitorado e outras operações do género em que nós somos a parte técnica, o Fulcral, que faz a prova documental para depois a acusação do DIAP e do Ministério Público e nós vemos que além de não termos pessoal, não sermos reconhecidos como órgão de polícia criminal e que é essencial para nós podermos fazer o nosso trabalho, também não temos meios materiais e humanos. A atribuição de um subsídio de risco e de turno são outras das reivindicações desta classe de trabalhadores, numa altura em que a pandemia de Covid-19 voltou a ser uma preocupação mundial. Estamos em contato com mercadorias vindo de todo o lado e, portanto, esse risco também é acrescido. De salientar também que, sob esse aspecto, o subsídio de risco também não nos é contemplado. A greve dos trabalhadores do fisco termina no próximo domingo. Faça! Faça!